Ao Contemplar a Natureza E as Cachoeiras em Escarcel Contemplam as Nuvens lá no Céu E os Passarinhos a Cantar Lindas Melodias ao Seu Criador Ao Ver os Campos Verdejantes Vejo-os em Blandeão Do Seu Autor Que Em Seis Dias Fez O Mundo E no Sétimo Dia Ele Descansou E as Cachoeiras em Escarcel Contemplam as Nuvens lá no Céu E os Passarinhos a Cantar Lindas Melodias ao Seu Criador E as Cachoeiras em Escarcel Contemplam as Nuvens lá no Céu E os Passarinhos a Cantar Lindas Melodias ao Seu Criador E os Passarinhos E os Passarinhos a Cantar E as Cachoeiras em Escarcel E as Cachoeiras em Escarcel E as Cachoeiras em Escarcel